Isso que é foda Suas retinas ilumina o pico e candeeiro Devo curtir, não me ilude, pois sei que é passageiro Queria que fosse morfina pra dor do meu peito Mas pelo jeito o seu mosca será só fragmento O tempo foi vulgar com nós, naquele hotel Soubesse que era a última vez, não tinha parado Sentando tu se fez sagaz Mó pegaria, que a nossa foda foi obra de arte de verdade A tarde espera aqui no lugar que você partiu Pra nós transar só gargalha e bem desejo sombrio O preto tá me perdido, o caminho que você seguiu Mas minhas inspirações ainda é você viu Corpos colados, suados, brisado, posto do afago Coração como blindado, ferido e maltratado Amor e sofre é fato, as flores murcham nos vasos Pelos conselhos, brigado, não vou esquecer nossos caras Paljetinas, ilumina o pico e candeeiro Devo curtir, não me ilude, pois sei que é passageiro Queria que fosse morfina pra dor do meu peito Mas pelo jeito o seu mosca será só fragmento O tempo foi vulgar com nós, naquele hotel Soubesse que era a última vez, não tinha parado Sentando tu se fez sagaz, mó pegaria E a nossa foda foi obra de arte de verdade A tarde espera aqui no lugar que você partiu Pra nós transar só gargalha e bem desejo sombrio O preto tá me perdido, o caminho que você seguiu Mas minhas inspirações ainda é você viu Corpos colados, suados, brisado, posto do afago Coração como blindado, ferido e maltratado Amor e sofre é fato, as flores murcham nos vasos Pelos conselhos, brigado, não vou esquecer nosso caras Amor e sofre é fato, as flores murcham nos vasos